Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barroquino e o vídeo de hoje é a primeira meia hora de gameplay do jogo Oddworld Soulstorm Enchanted Edition. Espero que eu tenha acertado, caso não tenha acertado a pronúncia do jogo, peço desculpas a vocês. Recebi uma cópia deste jogo de forma gratuita, gostaria muito de agradecer aos desenvolvedores. Então, tamo junto, fica com a gameplay, vai ser uma gameplay não comentada para poder apresentar o jogo para vocês. É um jogo bem interessante, com mecânicas diferenciadas, espero que gostem. Fiquem com Deus, um forte abraço, valeu galera, fui. Até mais, fiquem com a gameplay aí, valeu! Fiquem com a gameplay, 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 valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, Aime. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Abre é melhor do que a Cora. Você deve encontrar e abraçar sua voz completa. Você deve fazer isso. Mas ela foi real. Ela me deu isso. E ninguém lembrou ela. Você não é mais um slave, Abre. Você te ensinou as pessoas toda a vida. Mas você e os outros estavam sob um espelho, vivendo suas vidas dentro de mentes e mentes. Até, finalmente, foi a verdade terrível que você descobriu que se rompe sua mente livre. Agora, você deve crescer. Abre a boca. Isso é só para que o mundo arres. Porém, isso é chamado o homem. Mas como eu só... Abre a boca deve crescer para as mentes teiles. Abre a deçaíimi que te encompresas deve deleted de novo. Se você enfrenta o que chega, Mas nós estamos livres agora. Eu preciso de um tempo. Você não tem tempo. A voz, eles acreditam, 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 e levam eles aqui. Mas mesmo você ainda tem de cumprir isso. Mas você deve, você deve agora, ou a chance vai ser perdido. Você pode ter escapado a murderous blades, mas não os sacos que você chained para você. Mas é over. E Rup-Your-Farms é destruído. E nós estamos livres agora. Não, Abe. Não é over. Só o início. Mas eu estou tão cansado. Todos estão cansados. Não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. Mas nós estamos seguros agora. Não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. Mas esse momento... ... é terminado. Nós descobrimos. Oh, não. Yauh! I am sorry, Abe. But it really is up to you. Agora começa, Abe. O destino de todo o povo está a você. Você tem uma grande, grande! Aporting call 2319. O que é que é atacado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 You must use the fire aim. Use it to your advantage. You must use fire são amigas. Tchau. You must use fire. Vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto